Está começando agora o programa Encontro com Cristo, que é mantido por todos aqueles que são agradecidos pela sua mensagem. E você pode também nos ajudar. Use o QR Code que está aparecendo ou a chave PIX. Com a sua colaboração com o quanto você pode, você está dizendo obrigado ao programa Encontro com Cristo. Olá, olá, família Encontro com Cristo. Tenho uma notícia que todos estavam esperando. Dia 15 de setembro, nós estaremos realizando o nosso grande louvor no ginásio municipal de Itapecirica da Serra. Das 8 da manhã às 17 horas com o tema Revestivos da Armadura de Deus. Compadre Ailton Fernandes, Padre Rodolfo Camarota, Ironi, Espoldaro e eu. E animação com a Fraternidade São João Paulo II. A mão que faz nova criatura, já não sou quem eu era, eu sou novo em ti. Formando a sua caravana e também compartilhe com todo mundo, eu espero você. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao programa Encontro com Cristo. Deus, com toda certeza, estará inspirando você para que este dia seja um dia especial de graças. Deus ama você. Santa Teresinha nos diz, viver de amor é navegar sem cessar, semeando a paz, a alegria em todos os corações. Peçamos o Espírito Santo, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Quando nós falamos de cura, é muito importante a gente entender que Jesus pode curar imediatamente num estalar de dedos, como também é necessário muitas vezes a gente saber, esperar, vencer as dificuldades. É o caso de um cego, Bartimeu, ele estava sentado, ele escuta uma multidão, pergunta o que é que estava acontecendo e dizem para ele, é Jesus que está vindo. Com certeza ele havia ouvido falar de Jesus, mas não podia vê-lo. E aqui em Marcos, no capítulo 10, versículo 47, nós vemos Bartimeu gritando. Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos começaram a repreender este homem. Muitos começaram a dizer que ele estava incomodando. Não é uma situação semelhante, que também às vezes acontece com a gente? Por que é que você está rezando? Para de rezar, para de insistir. Deus não quer te abençoar, busca uma outra solução. Porém, Bartimeu gritava mais ainda. Em outras palavras, ele insistia, porque no coração ele sabia, Jesus pode me curar, Jesus pode me tirar desta situação de trevas que eu estou vivendo. É aquilo que você tem que permitir que o Espírito Santo coloque em seu coração. Os seus pensamentos, pessoas, circunstâncias, podem se transformar em impedimento. Mas não se entregue. Pelo contrário. Veja o que aconteceu. Aqui em Marcos, no capítulo 10, versículos 51 e 52. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe, Que queres que te faça? Rabone, respondeu-lhe o cego, que eu veja. Jesus disse-lhe, vai a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Jesus também pergunta hoje para você. O que você quer que Jesus faça para você? Não fale para ele amanhã. Fale para ele agora. E creia. Jesus, do mesmo modo como agiste pela fé de Bartimeu. E ele recuperou a vista agora. Cada pessoa que está apresentando o seu pedido, possa receber a bênção da cura, da libertação. Eu creio, Senhor, que estás neste momento dando esta graça e esta bênção. No coração, diga, eu tomo posse. E fazendo isso, você está recebendo o remédio de Jesus para a sua vida. Estamos na última semana do mês e é a semana decisiva para que com a sua doação nós possamos manter no ar o programa Encontro com Cristo. Por que manter no ar? Por causa de testemunhos como esse que eu recebi com muita emoção. O nosso amigo conta que a partir dos 12 anos começou a beber e durante 30 anos foi escravo deste vício, com derrotas e mais derrotas. Porém, um dia, vendo o programa Encontro com Cristo, ouvindo eu dizer que para Deus não existiam coisas impossíveis, ele foi tocado e ele diz, Há 10 anos eu estou sóbrio. Este programa tem que continuar no ar. E você, quer que o programa continue no ar? Lembre-se, é só com a sua doação, com o quanto você puder, que nós continuaremos o nosso trabalho. E é muito simples. Você pode, aí da sua casa, do lugar onde você está, usar o nosso QR Code ou a chave Pix. E você estará se tornando um abençoador. Deus, derrame graças infinitas sobre você, nosso amigo. A bênção da água, com o padre Alberto Gambarini. Quantas pessoas que nos acompanham e estão em um leito de enfermidade? Em casa ou no hospital? Quantas pessoas que estão cuidando dos doentes e precisam também da bênção de Deus? Por isso, se você está doente, não se sinta sozinho. Neste momento, Deus está te visitando para te abençoar. É com esta confiança que nós vamos entrar na capela de Nossa Senhora dos Prazeres, em Itapecirica da Serra, para rezar as três Avemarias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Deus, neste momento, eu estendo as minhas mãos sobre todos aqueles que estão enfermos em casa ou no hospital. Estendo as minhas mãos sobre aqueles que cuidam também dos enfermos. E eu peço, derrama a saúde do Espírito para que tenham fé viva. Derrama a saúde para as emoções, trazendo confiança. Derrama a bênção para a saúde do corpo, porque tu és a fonte da saúde. E abençoe e santifica esta água, para que todos aqueles que dela beberem, possam receber o medicamento espiritual para a sua enfermidade. Amém. Beba um pouco desta água. Que o Deus Todo-Poderoso, com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres, dê a você a bênção da saúde, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria. A minha devoção a São José e o testemunho do Papa Francisco, alcançando graças especiais através da devoção a São José Dormindo, me fez preparar São José Dormindo. Devoção, oração, trido e novena, para que você também receba graças especiais do Santo de Todas as Graças. E você, adquirindo, estará recebendo também o Cordão de São José com uma medalha. Adquira, receba as Graças do Céu. Telefone de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas para 0, operadora 1146674353, ou entre no nosso site encontrocomcristo.com.br. São José Dormindo, rogai por nós. Obrigado a você que hoje fez a sua doação com o quanto você pode, para que o programa Encontro com Cristo continue no ar. Lembre-se, é muito simples, use o QR Code ou a chave Pix, e você estará realmente sendo amigo do Evangelho. Deus abençoe. Aqui, esse é o lugar, conto com Cristo.